Olá, estamos aqui nos estúdios do Fluxo, na nossa primeira entrevista gravada aqui da nossa redação, começando uma série de entrevistas no fundo com os candidatos das eleições desse ano e hoje a gente tem o prazer e a honra de começar com uma candidata à presidência da república, Luciana Genro, agradecer muito a sua presença aqui, já me desculpo pela minha gagueira, já está na conta de quem vê o Fluxo. É um charme que tu tem. Tá, tá. Mas é uma honra estar aqui com a Luciana Genro que há uma semana ou dez dias se apresentou como a pré-candidata à presidência pelo PSOL e nos últimos dias ela foi confirmada na convenção do partido em Brasília. Então a gente vai conversar um pouco sobre como isso se deu, como deu a saída do Randolph como o nome que estava indicado pelo partido, mas principalmente as ideias dela para essas eleições, para o país nos próximos anos e como ela enxerga o cenário político brasileiro hoje, principalmente pós junho do ano passado, que deu uma mexida muito interessante no debate e parte dele você já comunicou inclusive no seu discurso, quando você se apresentou como candidata, né? Que junho representaria um tipo de pedido, um tipo de demanda, um tipo de imaginário que você estaria disposta a preencher, a representar de alguma forma. Eu queria começar por isso, assim, o que que você acha em termos políticos eleitorais que junho representa? Bom, Bruno, primeiro eu te agradecer pelo convite para estar aqui. É maravilhoso poder conhecer esse projeto de vocês e ser parte, de alguma maneira, dessa construção de uma mídia alternativa, né? De uma comunicação que passe ao largo aí dos grandes grupos econômicos. Eu acho que junho expressou um descontentamento muito grande que é fundamentalmente da juventude, mas que também se expressa em amplas parcelas da população de um modo geral com o sistema. É um descontentamento que vai além do governo. Ele é um questionamento ao sistema e às instituições que estão totalmente capturadas pelo poder econômico e que, portanto, de uma certa forma se tornaram impermeáveis à vontade popular. Então, de forma mais ou menos consciente, porque evidentemente quando as pessoas foram às ruas elas não tinham na cabeça que elas estavam contestando o sistema, mas ao se colocarem como protagonistas da política nacional, efetivamente na prática elas contestaram essa democracia racionada que a gente tem no Brasil, né? Que é uma democracia capturada pelo poder econômico onde a participação das pessoas nas decisões políticas é mediada por representantes que, de fato, na maior parte das vezes não representam os seus supostos representados. Então, eu acho que junho pautou a necessidade de se rever esse sistema. Mas você não acha que ficou, na verdade, muito mais uma condenação da política em si do que do poder econômico? A impressão que eu tenho é que acabou se igualando muito na cabeça de uma juventude o que o político é. Acabou havendo uma homogeneização da classe política como um todo no imaginário jovem, sobretudo. Eu me pergunto se esse questionamento do sistema não foi curto demais e acabou não produzindo o tipo de debate e de reforma que a gente poderia ter a partir de uma erupção daquele tamanho. Sim, eu acho que é um processo, né? E o primeiro passo nesse processo é a negação. O primeiro passo para construir o novo é negar o dado. E eu acho que junho teve esse papel, negar. E é necessário construir, a partir daí, uma alternativa. Eu acho que esse momento que a gente vive é um pouco de transição entre o velho que já morreu, ou que está morrendo, né? E o novo que luta para nascer. Isso significa o quê? Que a partir de junho, com portas se abriram, né? O PT, por exemplo, que tinha um controle muito estrito dos movimentos sociais, e desde as diretas, onde era o PMDB, o grande partido de comando, digamos assim, da mobilização popular, e depois passou a ser o PT, nós tivemos um largo período durante o governo Lund, onde houve um certo refluxo dos movimentos, né? Uma diminuição na intensidade da luta social, porque o PT tinha, de uma certa forma, esse controle e abafava, e perdeu. Mas você não acha que também era um certo voto de confiança num governo de esquerda que a gente não tem, não tinha, desde 64, quando o Jango foi? Sem dúvida. Eu acho que esse controle, ele vinha de uma hegemonia política do PT, né? E essa hegemonia partia também desse voto de confiança que as pessoas deram ao governo. A novidade que junho nos mostrou é que já não há mais essa hegemonia política, e, portanto, há espaço para a construção do novo. Eu acho que junho ainda não afirmou uma alternativa, mas abriu esse espaço a partir da negação do que está dado. E o PSOL tem esse debate interno muito forte em relação ao que fazer para reformar as instituições? Porque se você está falando que o sistema, na verdade, não convence mais, está falando de uma reforma profunda nas instituições, em como a democracia funciona. Você chamou ela de democracia capturada. Mas eu te pergunto assim, quando a gente teve, então, uma democracia não capturada? A gente já teve esse processo? Não, acho que não. Nunca tivemos uma democracia real no Brasil. Até porque eu acho que democracia, nós só temos a medida em que essa democracia parte também de uma democracia econômica. Não há democracia se as pessoas são exploradas, se as pessoas são oprimidas, se as pessoas são obrigadas a vender a sua força de trabalho a troco de um salário miserável. Então, a democracia é um conjunto de necessidades que parte da questão econômica e chega até o poder. Então, nós temos uma democracia representativa que poderia ser muito melhor se nós tivéssemos partidos que, de fato, representassem as pessoas. Mas nem sequer nós conseguimos chegar ao ponto de uma democracia representativa razoável, justamente porque o processo de representação está muito distorcido pelo poder econômico, por essa captura do próprio processo eleitoral, pelos grandes grupos econômicos que financiam os partidos. Não casualmente as obras da Copa foram feitas pelas mesmas empreiteiras que financiam o PT, o PSDB, o PSB, o PMDB. Então, é essa lógica econômica que prevalece. Perguntando um pouco sobre o que você falou sobre democracia capturada, a democracia não é representativa. No seu discurso, você falou também em que você quer enfrentar os interesses do 1% mais rico do país. Mas aí eu fui fazer uma pesquisa rápida e 1% do país, 1% mais rico do país é uma renda familiar de 4 pessoas de R$13.500 para cima. Então, mesmo esse 1%, tem muita gente que se entende como classe média, que talvez tenha uma vida de classe média, que ainda pena para ter certos acessos a coisas que a gente considera fundamental no país. Então, 1% do país é uma renda de R$13.500 para cima. A pergunta que eu tenho é assim, você colocou que a nossa democracia representativa, ela não representa a desigualdade da nossa sociedade, econômica principalmente, como você colocou. Por que você acha que uma esquerda, quando se assume mais como esquerda, não passa muito do 1% de votos, como é o caso da sua chapa, era o Randolph, Randolph, são as candidaturas que têm um discurso mais claro e mais incisivo na distribuição econômica ou nas políticas de esquerda clássica? Primeiro, deixa eu falar do 1%, porque esse símbolo do 1%, na verdade, é uma referência ao Occupy Wall Street, que eu acho que foi uma coisa muito simbólica, dos 99 versus 1%. Mas eu acho que a precisão mais correta desse corte que a gente quer fazer é aquela que o Marcio Postman fez num estudo que ele publicou já há vários anos, onde ele fala das 5 mil famílias mais ricas do Brasil. É decimal mesmo, 0,001. 0,001, na verdade é isso. E essas 5 mil famílias são as que realmente são privilegiadas. Alguém com uma renda familiar de 13 mil reais é uma pessoa de classe média, classe média alta no máximo, não faz parte dos milionários. E o que nós queremos justamente é fazer uma revolução no sistema tributário que alivie essa tributação brutal que existe na classe média, no assalariado, para taxar esses 5 mil mais ricos, entre os quais estão as famílias dos banqueiros, dos donos das empreiteiras, dos donos dos grandes meios de comunicação. Então é aí que a gente precisa realmente atacar para poder, não só simbolicamente, mas de fato obter mais recursos para poder aliviar a tributação brutal que existe sobre o assalariado e sobre o consumo, porque a nossa tributação é extremamente concentrada no assalariado e no consumo e extremamente fraca na propriedade e na riqueza. Tu tinha perguntado depois. Eu tinha perguntado uma outra coisa, na verdade, que é assim, por que você acha então que o discurso eleitoral, que fala isso de maneira clara, chega a 1% dos votos? Sim. Eu acho que tem um conjunto de elementos aí. Primeiro que há uma hegemonia que é transmitida pelos aparelhos ideológicos, digamos assim, do Estado. Mídia, igreja, família, escola, que reproduzem um discurso, que é o discurso favorável aos interesses do status quo. Eu acho que também tem um elemento de dificuldade que a gente tem de chegar nas pessoas. É, isso que eu ia te perguntar, na verdade. Eu acho que isso é um elemento fundamental. Eu brinquei esses dias numa outra entrevista, se me der em 30 segundos na televisão todos os dias, eu vou, com certeza, crescer no processo eleitoral. E quanto tempo você vai ter? Nós vamos ter no programa eleitoral 50 segundos. Só que os nossos 50 segundos versus os 3, 5, 10 minutos que vão ter os outros candidatos, se somam a uma cobertura jornalística dos grandes meios de comunicação, que é extremamente injusta com os pequenos. Porque, ao trabalhar na lógica do... Cada um recebe a cobertura de acordo com o tamanho que tem, se reproduz a lógica de quem é pequeno continuar pequeno. Porque é muito difícil crescer se sobrepondo a essa avalanche da grande mídia em tentar transmitir a ideia de que só existem três candidatos no Brasil à presidência da República. Eu acho que esse elemento é constituinte desse processo também de ter pouco voto. Mas aí eu te pergunto uma outra coisa que tem a ver com isso, na verdade. Eu tenho a impressão, e talvez seja muito pessoal mesmo, mas que a ideia de esquerda no país está muito criminalizada. A palavra esquerda, a ideia do socialismo, a bandeira vermelha, ela está se tornando uma conotação muito mais pejorativa do que ela era, eu tenho a impressão, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Você tem essa sensação? E você acha que ela vem de onde? Eu acho que tem, e ela é decorrente de modelos falidos, do suposto socialismo da União Soviética, de Cuba, do leste europeu como um todo, onde o socialismo foi identificado com ditaduras, com regimes não democráticos, e alguns até criminosos, como a Coreia, por exemplo. Então, isso faz com que as pessoas identifiquem a ideia de socialismo com autoritarismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem processos, como foi a Primavera Carioca, no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, sendo do PSOL, ele conseguiu ter 30% dos votos para prefeito, mas não foi fazendo propaganda do socialismo. Eu acho que lutar pelo socialismo e lutar pela revolução socialista não significa proclamar o tempo inteiro a necessidade do socialismo, significa dialogar com o povo a partir das suas necessidades. E, nesse sentido, a partir das necessidades concretas, é que se pode desenvolver a consciência da necessidade de mudar o sistema e de mudar as bases econômicas do sistema. Você acha que o PT teve um papel no desgaste da imagem de esquerda no país, apesar de não ter se tornado, de fato, uma ditadura, um governo autoritário, mas de ter, de fato, criado uma decepção na cabeça de muita gente que havia a possibilidade de se criar uma esquerda viável no país? Sim. Acho que a palavra esquerda ficou com essa conotação ruim a partir desse processo de degeneração do PT. Eu acho que, por trás de uma direita que cresce, sempre tem uma esquerda que capitulou, que está envergonhada, que não é mais digna do seu nome de esquerda. Eu acho que, à medida que a direita está crescendo, por exemplo, na Europa e aqui mesmo no Brasil, isso se deve justamente a essa decepção com o PT, essa sensação que as pessoas têm de que é tudo igual, e que, portanto, ser de esquerda ou ser de direita já não faz mais diferença porque, quando chegam no poder, repetem sempre a mesma coisa. E é aí que a gente tenta se diferenciar, mostrando que nós chegamos no poder junto com o PT. Eu era deputada federal, a Eluísa Helena era senadora, o Babá, o João Fontes, que estava conosco naquele momento, eram também deputados. Seria muito mais cômodo para nós ficarmos no PT, as nossas carreiras políticas. Eu, além de ser do PT e deputada, era filha de um ministro, hoje eu sou filha do governador do Rio Grande do Sul. Então, seria muito mais fácil para mim fazer política à sombra do meu pai, no partido do poder. E a gente, então, tenta dialogar com as pessoas, pedindo esse voto de confiança, que, afinal de contas, se a gente não cedeu, naquele momento, do auge da popularidade do governo Lula, e eu acho que a gente merece um voto de confiança no sentido de que a gente realmente está fazendo política para fazer uma diferença e não para repetir os mesmos erros do passado. Queria que você explicasse, então, como se deu a sua saída do PT. Foi em 2003, né? Quer dizer, foi antes daquela debandada pós-mensalão, que houve duas grandes saídas do PT. Como se deu a sua saída da Eloísa? Bom, quando a gente... Na verdade, na própria campanha eleitoral de 2002, a gente já se deparava com um processo contraditório, né? Quando o Lula lançou aquela carta ao povo brasileiro, se comprometendo a manter a política econômica, manter os acordos com a FMI. Então, eu era deputada e me lembro de estar nos comícios do PT e discursar com um certo olhar de reprovação dos outros, das lideranças do PT, discursar dizendo, olho, né? Ou o Lula vai cumprir os seus compromissos com os mercados, ou ele vai cumprir seus compromissos de mudança. E, de fato, quando ele vence, isso se confirma a partir do Henrique Meirelles no Banco Central, a partir do Sarney na presidência do Senado, das alianças que se conformaram ali, resgatando essas velhas oligarquias. O nosso primeiro enfrentamento, o primeiro da Heloísa Helena com o governo, foi na eleição do Sarney. Depois, veio a reforma da Previdência, que era justamente fazer para o funcionalismo público o que o Fernando Henrique já tinha feito com o setor privado, com muita resistência por parte do PT, inclusive, na época. E aí nós discutimos e debatemos muito que nós não poderíamos dar o nosso voto para ajudar o governo a perpetrar... Como deputada federal. É. A perpetrar aquele ataque contra o funcionalismo público, instituindo a cobrança dos aposentados e criando esse ambiente favorável aos fundos de pensão. E alguns achavam que aquele momento era apenas um momento que a gente tinha que ceder para não ser expulso do PT, porque eles nos ameaçaram claramente, a gente sabia que ia ser expulso. Inclusive, alguns nos abandonaram no meio do caminho, como Lindeberg, no Rio de Janeiro. Ah, é? Inclusive, a... Ele estava nesse grupo rebelde dentro do PT. Ele estava no primeiro momento. E aí, o próprio Genuíno foi negociar com ele e garantir para ele que o PT ia respaldá-lo para ele ser prefeito de Nova Iguaçu e depois para ele ser governador. Parece que estão até cumprindo as promessas que fizeram para ele, né? E ele, então, aceitou votar a reforma da Previdência. E outros, como o próprio Ivan, o Chico, acharam que era necessário se abster, né? Para não dar o voto a favor, mas também não ser expulso. E nós achamos que não, que a gente tinha que votar contra porque era uma questão para nós de honra não dar o nosso voto, né? Um voto ganho a partir de uma representação popular para votar a reforma da Previdência. E aí, eles nos expulsaram. Depois, felizmente, os outros, né? O Chico, o Ivan, a Maninha, o João Alfredo, também vieram conosco para construir o PSOL. O grande argumento que o PT dá quando esse tipo de crítica que você fez bate, né? Do Sarney como presidente do Senado, do tipo de reforma que foi feita e, sobretudo, a carta aos brasileiros que o Lula publicou antes da sua eleição, é um argumento pragmático e realista. Quer dizer, se não fosse assim, a gente não conseguiria chegar lá e fazer as reformas possíveis. Você acha que seria possível para o PT, uma, chegar no poder sem a carta, aos brasileiros, e se manter no poder sem a tal governabilidade com os grupos que, apesar de serem oligárquicos e antigos, foram eleitos e precisavam de uma base parlamentar? Eu acho que é difícil dizer, né, categoricamente, que dava ou não dava. Eu acho que o Lula tinha um grande prestígio naquele momento, tá? E muitos, inclusive, durante a campanha, nos diziam, não, mas ele está fazendo isso só para poder ganhar a eleição. Depois, quando ele estiver lá... Eu escutava muito isso. Ele vai fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Então, ele poderia ter feito essa jogada, né, de mentir antes e depois fazer o que tinha que ser feito, mas não foi assim que funcionou. Até porque, se tu chega no poder sem as condições objetivas para fazer as transformações, tu acaba tendo que te adaptar às estruturas vigentes. É isso que eu te pergunto. É isso que aconteceu. Então, eu te devolveria a pergunta da seguinte maneira. Vale a pena chegar no poder, tá? E desmoralizar a esquerda, como o PT desmoralizou, fazendo mensalão, fazendo o balcão de negócios das emendas parlamentares, mantendo a política econômica atrelada aos interesses do mercado financeiro, em troca de alguns programas sociais que foram efetivamente importantes, Bolsa Família, ProUni, eu acho que são programas extremamente válidos, mas que foram possíveis num momento de crescimento econômico, né? Porque eles fizeram uma certa distribuição de renda sem atacar os interesses poderosos, né? Sem atacar os interesses dos bancos, do agronegócio, né? Das grandes empresas, porque havia um crescimento econômico. Agora que tem a crise, o que eles vão fazer? Eles vão... Essas bordas do bolo que eles distribuíram, eles vão ter que tomar de volta, né? Então, todos esses pequenos avanços que foram conquistados correm o risco de retroceder justamente porque a situação econômica vai exigir do governo ajuste para se manter de bem com os mercados e não vai ter, então, a condição de fazer esse enfrentamento que deveria ter sido feito desde o início para que se pudesse ter uma situação, de fato, de mudança estrutural. Entendo. Mas o que eu te pergunto é se você acha que os projetos passariam na Câmara? É isso que eu quero perguntar. Porque a dúvida que eu tenho, e é uma dúvida realmente, não tenho uma opinião sobre isso, é se uma ruptura de fato com o poder econômico incidindo dentro da política, se uma ruptura de fato com as regras econômicas que estão colocadas aí, com o tipo de dívida pública que foi estabelecido, o tipo de lucro que foi estabelecido também, se uma ruptura com isso não requer um processo parecido com o revolucionário, se não o revolucionário em si.